Salve ações, galerinha da TV, eu tô comigo, eu tô aqui na Fogos, só reiqueiro raiz, na faropa aqui ó, coração e feixe, aqui ninguém passa fome não, e tudo isso aí, pra deixar um ambiente bem organizado, bem ornamentado, personagens do mundo reggae, que vai ser aí, já desde sábado, dia 16, aqui na Fogos, atrações especiais vindo diretamente da capital marinha de São Luís, você é claro, não vai ficar de fora, e tem ó, cobertura da TV, outro nível, corre lá, se inscreva, ative o sininho para todas as notificações, a galera chegando, Matar fome aí, galera aí, é outro nível aí, estamos em frente, é outro nível